Neste domingo, o Corinthians volta a campo. Em busca triunfo para aliviar a crise logo mais, às 16 horas, o time do povo enfrenta o Fluminense, na Arena Neoquímica, pelas oitavas de final Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que enquanto o alvinegro tenta sair da área de degola, o adversário busca colar na liderança do torneio. Isso porque, considerado uma joia das categorias de base, ele sumiu após prestígio precoce com o Vanderlei Luxemburgo. Dos últimos cinco jogos da seleção, o atleta não foi relacionado em um e não saiu do banco de reservas em outros quatro. Ainda citando a peça, enquanto vive um período sem entrar em campo, outros jovens começaram a ganhar mais draft com lucha, como Wesley e Felipe Augusto. Além deles, ponta Ângel Romero, jogador disputado por grande parte de seus fiéis torcida, também vem ganhando chances com o veterano comandante. Via Corinthians TV por fim. Voltando a citar o jogo diante do Fluk, segundo o cálculo feito pelo site Globo Esporte, o alvinegro paulista deve entrar em campo seguinte time Cássio, Bruno Mendes, Gil, Murilo Matheus Bidu, Fausto Vera, Maicon Juliano, Addison os atacantes Roger Guedes e Uri Alberto.